E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira, mais uma vez com você, num ângulo totalmente diferente. Comecei olhando até pro outro lado, olhando pro botão do stop, ao invés de olhar pra câmera efetivamente. Mas hoje a gente vai falar sobre um tema que muitas pessoas me perguntam e têm me perguntado, que é efetivamente, né? Quando contratar? E aí nós vamos acertar alguns pontos aqui, né? Alguns fatores levam em conta, tá? Quando efetivamente você deve fazer a contratação pro seu negócio. Por quê? Primeiro de tudo, tá? Antes de você sair contratando, você deve entender o seu negócio. Quem tá acompanhando a trilha vai saber que eu vou falar pra você levantar os processos e funções da sua empresa. Mesmo que você seja sozinho. Porque isso daqui vai te dar uma lista de tarefas que essa pessoa vai fazer quando ela entrar. Se não, você vai contratar alguém e você vai colocar ela ali na tarefa que você acha mais chato. Ah, eu odeio ir lá e responder perguntas. Você vai falar pra ele, não, responde as perguntas só e as mensagens e tá tudo certo. E às vezes você teria uma lista muito mais assertiva pra ele poder te ajudar. Por isso que esse é o primeiro ponto. É você entender o seu negócio. Antes de contratar, senão você vai querer mandar ele embora em 30 dias. E vai falar pra ele que, infelizmente, as coisas estão difíceis. Porque você não tinha ideia do que você ia fazer efetivamente com esse colaborador. O que esse colaborador ia te ajudar efetivamente. Isso daí é a mesma coisa que causa, que acontece, na verdade, quando você contrata um software, um sistema, sem saber pra que você vai usar. Entendeu? Então você se cansa. Você fala, pô, não é isso. Nossa, tá caro. Porque aí tudo é caro, né? Agora, quando você dá a lista pra ele, é muito importante. Outro ponto, você tem que entender se o seu negócio está tendo lucro ou margem de contribuição suficiente pra pagar o salário dessa pessoa, né? Por quê? Algumas dicas aqui já. Contrate ou no regime de estágio, e aí busque empresas como CEE, outras empresas, tem NUB, né? Em São Paulo. Outras empresas de estágio. E faça corretamente isso, tá? Ou contrate no regime CLT. Nada de coleguinha, nada de parceria, nada de amiguinho. Porque a hora que esse cara sair da tua empresa, se você não fez o correto, ele tem 20 anos pra te colocar no pau, principalmente se for falta de registro. Tá? Então não caia nessa cagada, e eu digo por experiência própria, tá? Então não faça essa cagada. O certo é o certo, o justo é o justo, tanto pra você quanto pra ele. E isso é algo que hoje a gente preza muito aqui dentro. Então não trabalhe com ninguém sem fazer essa conta antes. Ale, quanto isso vai me custar? Busca o seu contador, ou um contador. E pergunta pra ele o quanto que é o final disso. Que aí ele já vai te falar com todos os encargos e impostos incluídos, o quanto que isso vai te custar. Se você estiver vendo no estágio, o próprio CEO, a Noob, conseguem te auxiliar com esses valores também. Isso depende de cidade, depende de nicho, depende de lugar de atuação. Então tem vários fatores que podem levar a isso. E aí você vai entender, se você tirar isso hoje da sua margem de contribuição da empresa, se isso é possível, né? Se você consegue contratar efetivamente. A que nada mais é saber se você tem dinheiro. Eu tenho grana pra essa mudança? Esse é o primeiro ponto. Tá? Na nossa experiência, isso começa a acontecer. Quando a pessoa tem um custo aí bem baixinho, começa a acontecer depois dos 50 a 60 mil de venda. Tá bom? Você começa a ter dinheiro pra tirar pra você e começa a ter dinheiro pra poder contratar alguém. Até lá, ferramenta muito provavelmente vai te ajudar e focar a energia nas ações corretas, como a gente falou na nossa trilha, lembra? O que vai me levar deste ponto pra este ponto? O que vai me levar deste ponto pra este ponto são as ações, essas três ações, por exemplo. Foca nelas mesmo que você tenha 50 ações que você ache interessante, tá? Então esse aqui é outro ponto muito importante dentro da contratação. E aí fazendo uma continha bem básica, né? Se o seu negócio é um negócio de 15% de margem de contribuição e você está vendendo 50 mil reais, a gente está falando que você tem 7,5 mil reais de margem de contribuição, tá? Quando você contratar alguém, vai sair daqui também, junto com outras coisas que saem daqui. Tá bom? Então, presta atenção nesse cenário aqui, presta atenção se você vai conseguir. Mas no geral, o mais importante eu acho que é o primeiro ponto. Porque se o primeiro ponto tiver mais claro e se você souber exatamente, lembra, só recapitulando, a gente falou sobre macro e micro objetivo. Então você tem o teu pote lá, o teu tesouro aqui, que é teu macro objetivo, chegar em 120 mil reais, por exemplo. E você tem outros micro objetivos que vão te ajudar a chegar até ali. Então deixa eu fazer mais uma aqui pra ficar mais quebradinho. Então você tem lá, atingir 30 mil, atingir 50 mil, atingir 90 mil, atingir 106 mil, atingir 120 mil, por exemplo. E dentro de cada um desses pontos, você tem exatamente o que você vai fazer. Então se você tiver essa clareza, o que você precisa fazer pra sair de 30 mil pra 50 mil e qual o seu plano, você vai ter a clareza exata do que essa pessoa precisa contribuir pra você sair de um valor pro outro. E às vezes você vai até bancar esse investimento, né? Pô, vou bancar do bolso aqui porque eu guardei dinheiro e eu vou fazer um esforço aqui porque em três meses com duas pessoas, porque eu vi que tudo isso daqui, né? Tudo que tá aqui eu consigo fazer, mas tudo que tá aqui em verde, por exemplo, eu não estou conseguindo fazer. E é importante estar dentro do meu plano, né? Se esteja onde estiver. Você vai saber exatamente o que você vai evoluir trazendo essa outra pessoa. Então quando contratar um colaborador, na minha visão é quando você colocar no papel e o benefício que ele vai te trazer for maior do que o custo. Porque senão você vai enxergar como o custo, né? E essa não é a ideia. A ideia é que você entenda o que essa pessoa vai agregar dentro do seu negócio. O que você vai colocar ele pra fazer. E é isso aqui que a gente faz. Tá certo? Então vamos pra cima, comenta aqui embaixo. Você tem time? Você tem colaborador? Quantos colaboradores estão envolvidos no seu negócio? Quando que você contratou o primeiro colaborador? Vamos pra cima, um grande abraço e valeu. Tchau. 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 Tchau.